Música Aconteceu nesse dia 5 de março a reabertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Lauro de Freires com a presença do prefeito Márcio Paiva e do vice-prefeito Bebel Carvalho. As vereadoras Aline Oliveira e Mirella falaram sobre a sua expectativa para esses 4 anos de mandato. É uma experiência nova, a princípio aprender com os meus colegas e firmar o compromisso que eu me propus que é realmente lutar, brigar pelos interesses da cidade, principalmente pelos interesses do povo e por consequente da cidade. A expectativa é boa, a gente já tem feito algumas reuniões para definição de comissões dentro da Câmara e a gente vê que o grupo de vereadores está composto com pessoas que têm uma responsabilidade e que querem fazer algo para construir na cidade de Lauro de Freires, para beneficiar o povo e a cidade. Eu estou muito estimulada até então e pretendo continuar com esse estímulo, contando com a colaboração do Poder Executivo também nos ajudando nessa forte empreitada que não é fácil. O vereador Lula Maciel e o presidente da Câmara de Vereadores de Lauro de Freires, Pastor Gilmar, falaram sobre a renovação do mandato, um novo desafio para mais quatro anos. Na verdade, para mim, ser oposição ou não ser oposição não é o fator determinante. O determinante para mim é a gente ter a confiança, é a gente ter a tranquilidade de defender opiniões, de defender posições muito bem definidas, de defender convicções. Mas, para mim, independe de ser governo ou não ser governo. Eu sou preso a princípios, a valores, a tudo aquilo que eu aprendi e guardei ao longo da vida como importante, como ideal. E eu tenho trilhado a minha vida nesse sentido. Para mim, na verdade, não faz tanta diferença ser governo ou não, porque eu sou preso àquilo que eu acredito como ideal. Tranquilo, já visto que nós temos hoje o apoio dos novos companheiros, agora não tem mais vencedor, somos presidentes do parlamento e com a consciência tranquila de que nós teremos pela frente muito desafio. Dentre eles, nós já acabamos de falar que é a construção do novo prédio da Câmara, onde, com certeza, a gente pretende comportar e acomodar a todos os vereadores e a comunidade como todo. Como o senhor vê hoje, quais são os principais desafios, a curto prazo, para o prefeito Márcio Paiva? Primeiro, disciplinar o nosso trânsito, que hoje realmente é um pandemônio caótico no município. E aí, com certeza, o secretário, mas o prefeito vai ter um desafio muito grande no sentido de disciplinar e fazer com que os nossos motoristas e donos de automóveis realmente sejam, se eduquem no sentido de realmente ter um trânsito que viabilize, que flui de uma forma tranquila. A vereadora Naide Brito e seu assessor parlamentar, Apio Vinagre, que era secretário de governo da gestão da ex-prefeita Moema Gramacho, falaram sobre a polêmica das rescisões que deverão ser pagas pelo atual prefeito Márcio Paiva. Como vereador e que acompanhei esse processo, eu digo o seguinte, por conta da lei eleitoral, que todo mundo sabe, não poderia se demitir alguns meses antes nem depois. E, sendo assim, em relação à continuidade dos serviços públicos, foi feito, se prorrogou os contratos para que fossem até 28 de fevereiro. Quem fez a demissão não foi a gestão Moema Gramacho. Se você soube pegar a data das rescisões e quando saiu a rescisão foi a partir de 1º de janeiro. Portanto, quem fez a demissão já foi a nova gestão. Bom, primeiro eu queria te agradecer pela pergunta, até porque a gente tem a oportunidade de esclarecer a população. Até o dia 31 de dezembro a prefeita da cidade era Moema Gramacho. Então, no meado do mês de dezembro, uma discussão interna nossa do governo, avaliamos que a questão da continuidade administrativa estaria prejudicada se chegássemos no dia 1º de janeiro com todos os servidores desligados. Como foi feito com os servidores em 2004, e a gente chegou no dia 1º de janeiro de 2005, até a gente conseguir equacionar a questão com os servidores, foi um Deus nos acuda. Então, usando a prerrogativa do seu mandato, até o dia 31 de dezembro, a prefeita, em consideração principalmente à continuidade administrativa, mas principalmente também ao novo gestor, prorrogou esses contratos por 60 dias. Entendíamos nós, naquela época, que 60 dias era tempo suficiente para o prefeito eleito, Márcio, uma vez empossado, pudesse analisar o tamanho da máquina administrativa que a sua equipe entendia necessário para manter a administração e também poder fazer análise técnica e de qualificação dos servidores que a ele foi entregue. Além disso, a prefeita teve o cuidado de, discutindo com o Ministério Público, convocar os concursados dentro das vagas que o edital do concurso 01-2012 estava prevendo. Então, o prefeito tinha em suas mãos a faca e o queijo para organizar a máquina administrativa dentro desses 60 dias e a gente estaria hoje, aos 64 dias, com a máquina organizada, com o tamanho que ele entendesse pertinente e, assim, tocar a máquina. Entendeu ele e sua equipe de forma diferente. E no dia 3 de janeiro, ele tornou sem efeito o decreto da prefeita, usando uma prerrogativa dele, prefeito, a partir do dia 1º, e retroagiu os efeitos desse decreto ao dia 1º de janeiro. Então, dia 1º de janeiro, não há o que discutir. O prefeito da cidade, dia 1º de janeiro, era o prefeito Márcio. Então, quem tem a tarefa de pagar a rescisão é quem desliga. E quem desligou foi o prefeito Márcio e a sua equipe. Na finalização do mandato da ex-prefeita Moema Gramacho, a ASPROF agiu de maneira contundente com o governo. Como o senhor vê a posição hoje da ASPROF em relação à educação de Lauro de Freitas no governo Márcio Paiva? Bom, primeiro a gente precisa descobrir de qual ASPROF a gente vai falar. Se a ASPROF que é entidade representativa dos trabalhadores ou a ASPROF que está nomeada na estrutura da secretaria. Figuras históricas da entidade foram nomeadas ou como coordenador executivo ou como diretor de departamento da estrutura da secretaria. E muitas vezes a impressão que temos, apesar da paralisação estratégica com a ausência do Alcaide da cidade, me parece um jogo muito mais combinado do que efetivamente um jogo de luta dos trabalhadores por melhoria. O vice-prefeito e secretário de administração, Ebel Carvalho, e o prefeito Márcio Paiva rebateram as críticas feitas pelo secretário, Ápio Vinagre, e pela vereadora eleita pelo PT, Naide Brito. Olha, foi uma experiência única. Primeiro, o desafio, como você colocou, muito bem. Foi um desafio, está sendo um desafio muito grande. Nós encontramos muitos problemas, certo? Uma situação realmente que nos preocupou muito, que foi a questão da rescisão, ser surpreendido no apagado das luzes, com a renovação dos contratos temporários. Todo mundo sabe que dia 31 recidem os contratos, se pagam as rescisões, as pessoas fizeram os compromissos com isso. Muitas mães, muitos pais, já estavam com sua vida toda planejada, você tinha aí material escolar de menino, toda a programação feita, e aí a gente foi surpreendido com isso. Isso somado também com os concursados, nós tivemos que dar posse a mais de 600 pessoas, ter que receber essa carga aí, dessa herança deixada, mas os desafios estão aí para serem superados. O prefeito Márcio Paiva, ele deu um segundo grande desafio, que é uma das secretarias mais complexas da administração. Como está sendo essa viabilidade, para poder viabilizar todos esses contratos que hoje estavam parados, que foram rescindidos, e hoje a cidade não pode parar? Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do prefeito em ter confiado a gente, essa parte tão complexa, porque ele sabe da nossa competência, ele sabe do nosso comprometimento, e o principal é você encarar os problemas de frente. Estamos lá, temos muito trabalho a fazer, estamos com certeza, cada dia é um dia, é um leão por dia que a gente mata, mas eu não tenho dúvida que esse início nós já temos um balanço positivo, nós conseguimos realizar muitas coisas, e já conseguimos ver uma luz no fim do túnel, como há pouco o prefeito colocou, de que a gente vai, em breve, estar pensando na cidade de uma forma mais ampla, assim que passar esses problemas pequenos de início, que é normal. A rescisão, você sabe, que não tem resto a pagar. Nós esperávamos até o dia 31, que a rescisão estivesse em resto a pagar da antiga gestão. Não teve. Só que esse resto a pagar é 5 milhões e 800. 5 milhões e 800, peste diretamente no orçamento da prefeitura. E isso é um empecilho, mas isso não significa que nós não vamos pagar. Pelo contrário, nós sempre tivemos vontade de pagar, discutimos, agora você sabe que é uma questão da legalidade. Então nós entramos no TCM para ver, para dizer, ah, você nem comunicaram, comunicamos ao TCM, através do presidente Paulo Maracajé, agradecer a ele, e vamos comunicar amanhã, estarei com a doutora Patrícia, que é a nossa procuradora, a nossa promotora, desculpe, de justiça, do Ministério Público, pedindo orientações a ela. Mas em nenhum momento, JP, houve vontade de não pagar. Pelo contrário, vontade de pagar as rescisões. São pais e mães de família. Agora, salientar a irresponsabilidade do governo anterior. Postergou os contatos temporários e não deixou o dinheiro para que pudesse pagar as rescisões. A responsabilidade é inteiramente da gestão anterior. Mas nós somos seres políticos e seres humanos. Tenho certeza que a gente vai encontrar esse meio tempo para resolver os problemas nessa questão da rescisão. Para a Laura de Freitas, na sua visão, a curto prazo, quais são os maiores desafios? Rapaz, nós temos aí segurança, desafio grande, mobilidade urbana, desafio grande, reformular a saúde, dar uma qualidade de atendimento melhor, dar a nossa cara, a educação com construção de escolas, escola de tempo integral. Tudo isso, com certeza, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que a gente faz, JP. A gente fez uma avaliação, nós estamos trabalhando incessantemente, são dois meses, é um período curto, mas você sabe, as pessoas não esperam tanto, mas a gente está andando nas ruas, conversando com as pessoas, a gente não tem medo, eu sempre digo com o acerto de todos, o erro é meu, mas tenha certeza, se eu errar, não foi por uma fé. E aí voltaremos atrás e vamos resolver. Agora, o mais importante de tudo é que essa comunidade esteja feliz. É para isso que nós vamos trabalhar. Obrigado.